O que você precisa levar no dia do Enem? Pra começar, algum documento oficial com foto, a caneta tem que ser de tinta preta e tem que ter o corpo transparente. Tem que ser possível ver dentro dela. Você também pode levar um lanchinho, mas a garrafa tem que ser transparente e sem rótulo. E um aviso importante, você pode levar seu celular, porque lá você vai receber um saquinho pra lacrar. Mas desligue o seu celular, porque mesmo lacrado, se ele fizer qualquer barulho, tocar alarme, alguém te ligar, você pode ser desclassificado. Então você pode sim levar seu celular, mas antes desativa seus alarmes e desligue ele, ao invés de só deixar do silencioso, pra garantir que nada vai acontecer.